Uma visão sensível sobre a realidade de bairros carentes de Arassatuba fez uma instituição da cidade acolher, além de crianças encaminhadas pela justiça para viver em um lar temporário, jovens que têm famílias, mas vivem em situação de risco. No projeto O Novo Amanhã, cerca de 50 crianças ganham a oportunidade de vivenciar momentos que vão mudar a vida delas. Incrível essa matéria. Pode rodar. O que você vai conhecer agora é uma galerinha que faz judô, dança, informática, leitura, coral, recreação, futebol. Ufa, dá pra cansar, não é? Só de falar de tantas atividades. E essas crianças fazem parte do projeto O Novo Amanhã do Lar Caminho de Nazaré. No total, são 52 crianças que poderiam estar em situação de vulnerabilidade social se não estivessem aqui fazendo parte do projeto. Nós observávamos que as crianças que estavam para fora dos muros do lar, ou seja, aqui no entorno, no bairro Verde Parque e Águas Claras, essas muitas crianças do entorno estavam menos assistidas, em maior vulnerabilidade do que as nossas crianças aqui dentro do acolhimento. Então, nós percebemos que era preciso fazer mais. Então, aí o que nós fizemos? Nós abrimos as portas do lar e criamos o projeto O Novo Amanhã para ajudar, para cuidar também das crianças que mesmo tendo família e que moravam no entorno do lar, precisavam de um auxílio. A ideia nasceu em 2014 e deu tão certo que existe até uma fila de espera. Todo ano é feita as fichas, aí vai ver as que mais necessitam, né? E a fila é enorme e estamos querendo ampliar. E mesmo assim vai ficar enorme a fila ainda. O dia começa com o judô. O mestre Hudson passa os ensinamentos e valores da arte marcial para as crianças. O Breno é um dos alunos e já participa de competições. A gente vai para o campeonato, festival, ajuda na disciplina também. Quantas você já foi? Ah, umas 20 por aí. E quantas você ganhou? Umas 14 por aí. E vem cá, você pretende seguir a vida de judô? Sim. Quer dizer, a sua profissão do futuro pode ter sido aquela que você teve contato aqui no projeto. É, pode ter. O judô eu vejo como muito importante na formação do aluno com relação à disciplina, respeito, a filosofia, a humildade, o foco. Muda muito essa rotina no dia a dia deles. Tanto dentro do tatame, quanto em suas casas, nas escolas, em qualquer lugar que eles estejam. Para o professor, como é que é liderar uma turma tão especial como essa? Realmente é uma turma muito diferenciada. Não tenho palavra para explicar a emoção que tem. Trabalhar com essas crianças carentes, que precisam de muito amor, carinho, incentivo para a vida. E se no judô já existem exemplos de que o esporte muda o futuro, em outras artes, novos talentos também podem surgir. Dos tatames, as crianças do projeto vão para o coral. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor, não sabe se o mundo ainda não mudou. Já é um bastão de coisa a conhecer o seu caminho. Você é precioso, mas sabe que um ouro como um dia eu fiz. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui, para te levantar, se o mundo te quiser mais. Sabrina, de seis anos, é uma dessas meninas que sonham com os palcos. Olha, gente, durante toda a gravação da reportagem, a Sabrina ficou do meu lado, querendo cantar. Você quer cantar, Sabrina? Sim. Então você vai cantar. Que música? É aquela lá que passa no Telecene. Como é que é essa música? É assim, ó. Esqueci. Ih, gente, chegou na hora H e esqueceu. Nós vamos lembrar, como é que é. Então, sai daí, sai daí, vem aqui, vem invadir, invadir o meu quarto, o meu abraço, apertado, vem, vem. Duvido que você vai querer sair. Olha, e você quer ser cantora? Quero. Quando você crescer? Sim. E que cantora que você gosta, assim, hoje, que faz sucesso? É essa daí que eu cantei. Seja na realidade do judoca Breno ou no sonho do futuro da Sabrina, pelo projeto Um Novo Amanhã, cada nova atividade desperta novas habilidades. Tem os que se destacam na informática e tem os que preferem a dança. Apesar deles estarem muito juntos o tempo todo, eles têm um convívio muito turbulento. Então, uma das primeiras coisas que eu procurei trabalhar é o trabalho em grupo, mas com união, com mais harmonia. Porque criança é assim, né? Tem muita energia, cada um quer fazer uma coisa numa hora. E isso traz muito dos princípios, assim, mais básicos da dança, que é a disciplina. E através dessa disciplina dinâmica que eu gosto de falar, porque não é aquela coisa de você sentar, ouvir, ou falar, responde. A gente tem conseguido um trabalho deles estarem mais calmos, deles estarem mais unidos, assim. Nesta sala, a pedagoga Cristina trabalha a leitura. As crianças escutam histórias, interagem com a literatura e misturam a ficção dos livros com a própria realidade, através de desenhos. A maioria das vezes eu trabalho com valores, né? E incentivo muito a leitura, escrita, produção de texto. E eles colaboram bastante desenho, como você viu. A gente trabalha em grupo, fazem também bastante painéis, que sempre a gente tem um tema sobre a paz. Primeiro, uma oração. A oração, cinco dedos nessa mão, outros cinco nessa mão. Chute agora, veja o time, para fazer a oração. Em seguida, é servido um café da manhã. Ana, por que você acha que isso tudo é importante para você? Porque cada um gosta do projeto, então tem que amar o projeto. E você ama o projeto? Sim. E você vem sempre? Sim. Não falta nunca? Não. Então tá bom. Obrigado, viu Bia? Tudo de bom para você. Sim. Você é muito bonita. Obrigada. Por que você gosta tanto de vir para cá? Ah, por causa das atividades, né? Também. E de todas essas atividades, qual é a que você gosta mais? Da dança. Da dança? É. E eu vi que você estava dançando também. Uhum. Agora, ô Paulo, vem cá. Agora, se não me engano, é você que estava fazendo a oração? Ou não? É. Foi você? Você que fez a oração? Foi. Por que que você fez? Porque a tia pediu. E você gosta de fazer a oração? Sim. A criança, ela sempre guarda coisas boas, né? Eu acredito que elas irão guardar sempre esses momentos bons que elas vivem aqui. Hoje, nós já temos adolescentes que já estão fazendo faculdade, que já estão trabalhando e que passaram pelo projeto Novo Amanhã, que fizeram o Senai, Senac, que estão na faculdade. Então, isso é muito gratificante. Eles retornam aqui para o lar, aqui no projeto, sempre com muito carinho. Então, eu tenho certeza que todas essas crianças, e nós esperamos que isso aconteça, que elas também se encaminhem e tenham sempre esse carinho para com o trabalho. E nós vamos sempre nos esforçar para ampliar o trabalho do projeto Novo Amanhã. E nós vamos sempre nos esforçar para ampliar o trabalho do projeto Novo Amanhã. E nós vamos sempre nos esforçar para ampliar o trabalho do projeto Novo Amanhã. Tchau, tchau.